Ajuda a voltar Eu quero chamar aqui a Simone que foi uma pessoa muito especial que fizemos uma pessoa muito especial e eu fiz um convite para ela me ajudar na tomografia da lombada falei, Simone, eu tenho que montar uma tomografia para um pai de companhia uma abertura simples você me ajuda? Ela falou, não me ajuda então, está aqui a Simone eu durco com muito prazer se não ficar com você, tá? é o meu inclusive, gente vou alguém ficar até o final do live vocês vão ver a versão da nova lombada cigana por que que às vezes eu gosto de apresentar a lombada cigana? a lombada cigana marcou muito na minha vida a vida da minha também então ela criou e a maioria das coreografias que eu faço é ela que cria inclusive a gente briga muito mas briga muito porque ela é muito exigente igual a Aurélio nas coisas exigente perfeccionista mas quando no final sai perfeito e às vezes eu tenho que baixar a cabeça porque quando a coreografia sai eu olho a minha vida e a gente viu então eu queria agradecer a Aurélio conhecida e a gente viu Tchau